De improviso Oi, eu estou aqui em Ilha Bela, e aqui eu queria mostrar esses cardanos gigantes que se aproximam das costeiras e das praias de Norte do Ilha Bela, que também deixam muitas pessoas em dúvida sobre qual espécie seria. Mas isso aqui na verdade seria uma espécie de manjuba, que seria a anchoa tricolor. Eu vou contar um pouquinho sobre elas. Aqui é interessante que esses cardumes que eu pude gravar, na verdade seriam cardumes de pequeno a médio porte, que na verdade esses cardumes podem ficar muito maiores. Para vocês terem uma ideia, esses que eu consegui gravar, poderiam ter milhares, se não milhões de pequenos peixes. Tanto que é bem fácil saber onde estão, já que se você estiver em algum lugar alto, é possível ver uma mancha escura, que seria esse cardume. A chegada desses peixes em algum ecossistema é muito importante, já que assim todos os animais locais têm uma ótima fonte de alimento. Então, animais como garças, bentivis, outras espécies de aves, peixes como robalos, peixes agulha, peixe galo, xarel branco, até animais como camarões, polvos, lulas e tartarugas podem vir a caçá-los. Também é interessante que durante a noite, até cardumes de arraias vêm para tentar comê-los. Por isso então, eles acabam desempenhando um grande papel na natureza, para alimentar quase todos os animais existentes nas áreas onde passam. Também é interessante de que algumas centenas desses peixes podem acabar morrendo, ou às vezes apenas se ferindo e continuando no cardume, mas na maior parte das vezes acabam morrendo. Isso pode vir a acontecer por animais que estão tentando atacá-los, que seria a maior parte das vezes, ou por causa de causas naturais. Então, por onde passam, é fácil de encontrar peixes mortos nas praias. Mas também outros animais ainda assim vão vir a comer os que estão na praia. A sua vida é curta, ela dura pouco mais de 3 anos. A sua época de reprodução seria desde a primavera ao verão. Elas geralmente se aproximam das costas em cardumes por causa da sua reprodução. Também outras espécies de manjuba migram para rios com a finalidade da sua reprodução. A sua alimentação consiste em pequenos crustáceos, algas ou plânctons. Eles podem ser ameaçados por pesca predatória, poluição ou destruição de habitat. E para fertilizar seus ovos, os adultos vão soltar seus ovos e esperma na água, sem poderem fertilizá-los. Depois, quando o filhote nasce, eles vão nadar para águas mais profundas. Onde mesmo assim, eles vão desempenhar esse importante papel. Já que mesmo assim, eles vão ser alvos da alimentação de muitos animais. De improviso, come um bimbo que diventa adolescente. Como um bimbo que diventa um bimbo que confonde seu passado e seu presente. Como se fosse por magia, seu amor me mudou totalmente. Que miracolo, vida minha, esta alegria que você me dá. E me vê em cada vez. D'improvviso, infazisco por seguirti com a mente. D'improvviso, vida minha. D'improvviso, me encontro a sorrir a chiunque. E me vê em cada vez. D'improvviso, vida minha. D'improvviso, vida minha. D'improvviso. D'improvviso, vida minha. Que reformanão. Se eu não posso fazer uma grande oportunidade. Se eu acho un bimbo, é conforme às coisas. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente Sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente Vita mia, d'improvviso, mi ritrovo a sorridere a chiunque E mi vedo in ogni cosa più dolgente, ho stampato l'allegria dentro me Vita mia, la folia mi accompagna di ventura Ma ti sono grato infinitamente, se all'amore credo ancora è per te Per te Per te Per te